Pensemos muito, Limão. Minhas pobres violetas. O que pode ter acontecido? Com certeza é um mistério. Vamos descobrir como foi isso. Mas quem faria uma coisa dessas? Quem? Acha que alguém pegou suas violetas? Um ladrão de flores. Bom dia, senhorita Limão. Chegou cedo hoje. O senhor também. Tudo bem? Limãozinho? Oh, céus. Oh, terra. É tristeza nos olhos dela. Eu? Limãozinho teve um problema, senhor Floriano. Uma de suas violetas sumiu. Ora, pois. Mas como foi? Não sabemos. Oh, que coisa terrível, meu bem. Agora me sinto triste também. Aposto que sim. Um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e... Um, dois, três e... É isso! Você conseguiu! Legal! Excelente! Realmente excelente! Obrigada, Meixinha. Que bom que você gosta do que eu faço. Ah, eu sei que a Limão gosta das suas coisas. A Limão gosta muito mais das coisas dela. Ela quer fazer tudo do jeito dela, então eu desisti. Mas essa creche não era pra ser um trabalho em dupla? Ah! Pode acreditar. A Limão ficará muito mais feliz sozinha. Por que você acha isso? Porque ela não precisará mais discutir comigo. Oi, Limão. Oi, Moranguinho. Oi, meninas. O que estão fazendo? Olá, Limão. Como vai? Tudo bem? Preparando os petiscos e o entretenimento para a grande inauguração da nova creche. Como vão as coisas lá? Tudo ótimo. Hum, delícia. Precisam de ajuda? Você e a framboesa não estão trabalhando juntas? Estávamos. Mas ela acha as ideias dela melhores do que as minhas. Então vou deixá-la fazer tudo sozinha. Puxa, é muito trabalho pra uma pessoa só. Não seria melhor duas? Não se essas duas pessoas discordarem em tudo. Sabe, Limão, estou compondo uma música nova. Me diga o que acha. Quando vem a tempestade É bom trabalhar juntinho Como as asas de um passarinho Juntos é bem melhor Então, o que achou? Não tem nada mais... Profundo? Não ficou bem alegre? Me passa tinta vermelha, framboesa Framboesa? Framboesa? O que está fazendo? O tipo de desenho que vai fazer os bebês tudifrutas dizerem... Uau! Achei que fôssemos trabalhar juntas no meu desenho da amarelinha Ué, você parecia estar se divertindo tanto Pintando aqueles desenhos tradicionais Eu achei melhor deixá-la sozinha Tradicionais? Ah, isso se chama retro E está super na moda hoje em dia E eu aposto que existem pessoas que gostam desse tipo de coisa Mas, sabe, eu prefiro... Um visual mais moderno, chamativo Já que a moda arrujada nada mais é do que ter ousadia E fazer designings arriscados, entende? Sim, está belíssimo Para quem quiser saber da ousadia dos artistas do ano passado Oh! Oh! Perfeito O quê? Limão? O quê? O quê? O que está fazendo? Bom, esse seu ousado, arriscado e moderno visual pode ser muito interessante Mas talvez seja meio... Exagerado para os olhos dos bebês tutti-frutas, não acha? Não, eu não acho Bem, mas eu sim Então as opções serão simples Dar óculos escuros para eles se protegerem dessas cores sofuscantes Tá, mas... Ou... E esta é minha opção preferida Fazer um pula-pula menos chamativo e realmente estiloso Lá vem você de novo Achando que as suas ideias são melhores que as minhas Igual com o cartaz do críquete O cartaz do críquete teria dado certo Se tivesse ouvido as minhas ideias, mas... Tudo bem, tudo bem Não vou discutir com você Vou deixar a princesa decidir qual das pinturas ficou melhor Oi, Florianinho! Oi, Florianinho! Oi, pessoal! Oi, Florianinho Tutti Frutti Nossa, suas rosas estão lindíssimas esse ano Como sempre O senhor deve vencer de novo, como sempre Obrigado, gotinha de limão Moranguinho também Pegue, moranguinho Talvez suas flores queiram um pouco de água antes que o dia fique mais quente Obrigada Que lindas flores, limãozinho Acho que este ano suas flores serão as mais fortes candidatas ao prêmio Não, até parece que minhas violetas têm alguma chance contra suas rosas vencedoras Não estou exagerando, você pode ganhar o primeiro lugar É muita gentileza dizer isso Primeiro lugar E agora, para aquela pessoa que trabalhou do amanhecer até o pôr do sol Para cultivar as flores mais perfeitas O primeiro lugar é o conceito Para a gotinha de limão Olha aí, parabéns Ah, muito bom Ah, não é isso que eu quero dizer Nem isso Ah, eu posso fazer melhor que isso Olá, moranguinho Está com problemas para escrever seu discurso eleitoral? Ah, meu discurso não Minha carta de desistência Desistência? Você vai abandonar a eleição? Sim Não vou mais concorrer à princesa Frutifesta Mas por que não? É uma grande honra, sabia? E precisamos muito de uma princesa Tutifrutifesta Eu sei Mas a eleição está causando muitos problemas Todo mundo vai ter que escolher entre a laranjinha e eu Isso não parece certo Nós sempre defendemos a amizade e a cumplicidade Mas agora todos na cidade serão obrigados a escolher uma ou outra E alguns não sabem em quem votar e não estão felizes Então Então Acho que é melhor eu desistir de concorrer Não sei se você entendeu bem o sentido de as pessoas terem de escolher em quem votar Você acha que é Se votar em mim, gosta de mim E se votar nela, gosta dela Mas o verdadeiro sentido não é esse Mas é como se fosse Votar não significa de quem as pessoas gostam E sim a opção que elas têm E é bom ter diferentes opções para as coisas Se opção do que comer no almoço Ou do que vestir Ou qualquer outra coisa E além do mais Mesmo que todo o povo da cidade Tutifruti não vote na mesma pessoa Todos ainda podem se dar muito bem Você e suas amigas têm opiniões diferentes Mas mesmo assim se dão muito bem Não é verdade? É sim Bem, quase sempre Pena que minhas próprias gerentes de campanha não As portas vou abrir E vamos explorar Vamos fazer coisas lindas Sim, acredito em você E acredita em mim Essa amizade vai durar Enfim Não vou parar Pois eu quero chegar Aqui vou eu Lindas, incríveis Somos invencíveis E amigas Vamos conseguir Não vamos desistir Invencíveis Meu sonho eu vou Meu sonho eu vou Vou realizar Nunca vou parar Não vou te abandonar Vem do coração Do coração Vem do coração As portas vou abrir E vamos explorar Vamos fazer Coisas lindas Sim, acredito em você E acredito em mim Essa amizade vai durar Enfim Não vou parar Pois eu quero chegar Aqui vou eu Lindas, incríveis Somos invencíveis E amigas E amigas Vamos conseguir Não vamos desistir Invencíveis Meu sonho eu vou Vou realizar Nunca vou parar Não vou te abandonar Vem do coração Não Ahá Uma xirafa Não, não gostei Já sim Um pinguim Nenhum caça-talento Já viu algo assim Penteados Inspirados em animais Eu serei a sensação Essência Ação É isso Só um segundo Já vai Limão Está tudo bem O que está acontecendo aí? Aqui? Ah, nada Ah, mas que cheiro horrível é esse? Ah, errei na mistura de aroma e cor Ah, o quê? Minha nossa Posso ajudá-la a tirar essa coisa da cabeça? Essa coisa vem a ser o meu sensacional penteado para o show de talentos Mas isso é um penteado? Penteado inspirado em animais Com aroma Ahm Isso é... um gambá? Ah, um pinguim! Ahm, é claro Quer que eu ajude a lavar sua cabeça? Eu vou cuidar dela Muito obrigada Está bem Ahm... Olha Eu queria saber se poderia me ajudar fazendo um papel na minha peça Os sultifrutos não conseguem memorizar as falas Mas o show de talentos deveria ser uma competição Ahm? Olha, me desculpe, mas eu não tenho tempo Para vencer tenho que me dedicar por completo ao meu número Ahm, eu entendo Tem certeza que não quer ajuda para lavar isso? Tenho sim Mas obrigada, Amora Pinguim? Para com isso, Pudim Isso não é hora de brincar Hã? Rocambole, por favor Tenho trabalho a fazer Então, o que acha do meu quarto dos sonhos, Pudim? Ah? Ai, tem razão Eu esqueci de uma coisa Eu sempre quis uma prateleira acima da cama Sabe? Para deixar um copo de água, um livro e meu telefone Oh, e meu quarto dos sonhos teria uma clarabóia em cima da cama Ai, eu adoraria ver as estrelas cadentes antes de pegar no sono E uma cômoda com uma gaveta pequena no topo Para meias e meias calças E a gaveta maior no fundo para, sei lá, meus casacos Oh! Ai! O quê? O quê? Mas e as férias? As viagens? E... E... A pescaria? A pescaria? Pescaria? Ficou maluca, Maraninha? Nós temos um mercado para construir Peraí Mas vocês... Vocês fecharam suas lojas para... Para poder ajudá-la, Bobinha Vocês fizeram isso por mim? É para... O que você quer? O que você quer? Não ficção. Ah, ops. Na Companhia dos Cangurus, uma coleção de pequenas histórias de humor. Ficção. De Paxi Von's Lego Pack. Este é certamente um nome bem complexo. O que significa complexo, Amora? Significa difícil de entender. Talvez por causa do tamanho. Assim como armário e penteadeira? Mas ela tem que ter um armário. Ela tem que ter uma penteadeira. Eu sei, mas vocês deixaram a menor parede para a minha barra de balé. Mas está perfeito, ameixinha. Está? Sabe, estive pensando. Acha que posso usar sua barra para pendurar cachecóis? Só para mostrar para Moranguinho outras formas de usar isso. Certo, meninas. Eu consegui. O aroma perfeito para o quarto dos sonhos da Moranguinho. Mas espera. Eu tenho o aroma perfeito. O meu está aqui. Mas e o meu perfume? Mas a Moranguinho disse que adorou meu aromatizante de quarto, aura de laranja. Ela disse que simplesmente amou meu perfume sensação de ameixa. Ela também adorou meu odorizador de quarto, frescor de amora. Mas ela gostou do meu aromatizador de ambiente limão intenso. Ei, tem aura de laranja grudada na penteadeira. Era para ser em tom de branco-limonada. Tudo bem, limão. Sabe, laranja realmente combina mais com estampa da corça. Meu papel de parede. Que delícia, amor. Obrigada. Não consigo sentir minha fragrância. Ah, não. O que nós fizemos? Ah, o cheiro está ficando meio forte por aqui. Vamos fazer uma pausa. Pausa? Vamos cair fora daqui para dar a chance do cheiro sair. Erra! Uau, 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 uau. Eu quero sair daqui. Morte demais. Oi, senhor Floriano. Ansioso pela grande colheita daqui a duas semanas, não é? Estamos dentro do prazo. Oh, tutti-frutti, Bill. Eu estava pensando... Que pena. Que enorme pena, eu sinto. Como assim? Bem, é que se o mercado pudesse ficar pronto até... Digamos, amanhã eu poderia escrever uma foto dele dos melhores projetos de mini-prédios para o concurso de melhor mini-prédios construído do ano. Seria uma barbada para você. O prêmio de melhor mini-prédio construído? Oh, isso é maior do que o prêmio gesseiro do ano e troféu ladrileiro juntos. Ganhar isso seria uma grande honra para a equipe. E para o mestre de obras no comando. Muito bem, tutti-frutti. Atenção. Teremos uma pequena mudança no cronograma. E vocês vão adorar. Nossa, está quase tudo pronto. Tutti-frutti, Bill. Ah, oi, maranguinho. Está ótimo, não é? Estamos em cima do laço. Mas não precisam trabalhar tanto. Estão adiantados no prazo. Ah, que nada, moranguinho. Queremos ganhar um ouro. Oh! Qual é o problema? Por que não gostaram do barquinho? Parece até que estão com medo de alguma coisa. Oh, o que tem ali que possa dar medo? Eu não acho que eles estão com medo. Acho que estão com fome. Eu sei quando a canelinha está com esse olhar de me dê petiscos. Não sei, não. Eu não acho que seja um olhar do tipo me dê petiscos. Parece mais um olhar... Eu não quero entrar ali. Confie em mim. Eu sei exatamente como fazê-los entrar. Venham pegar. Ah! O que é isso? Opa! 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 Mas o que foi que deu neles? Vejam! Oh, oh! Está derretendo. Rápido, pegue mais neve. Faça alguma coisa. Me desculpe, Moranquinho. Está quente demais. A máquina de fazer neve não consegue manter o frio. Obrigada por tentar, Tutti Frutti Bruce. Então, agora acabou. Foi bom enquanto dourou. Justo quando arrumamos os times. Vamos ter que esperar o próximo inverno. É. E se fizermos nossos bonecos de outra coisa que não seja neve? Alguém tem ideia do que podemos usar para fazer um boneco de neve que seja clarinho e macio? Quer dizer alguma coisa além de purê de batata? Puxa, purê de batata. É isso. Ei! Eu estava brincando. Eu não. Pode dar certo. Vamos lá, pessoal. Pronto. Perfeito. Agora está parecendo o inferno. Talvez eu não devesse ter guardado minhas roupas de inverno. Acham que está frio e ventando muito para brincar? E vai escurecer logo, logo. Ai, vamos voltar pela manhã. Enquanto isso, chocolate quente para todo mundo no café. Vamos lá, 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 lá. Correr, 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 correr. Vamos lá, correr. Vamos ganhar, ganhar. Nosso time é o melhor. Nosso time não tem dó. Nosso time é de arrasar. Nosso time vai ganhar. Ahá, erê. A gente vai vencer. Então, ahá, erê. A gente vai vencer. É isso, vamos, neta. Nosso time é bom a beça. O aviso vai zoar. Porque a gente vai ganhar. Você viu isso? Como pode? Como foi? Olha! Estou chegando à conclusão de que as flores não estão sendo arrancadas. É, estão sendo puxadas para baixo. Segurem! Olha! Nossa! Gente, eu só queria dizer que... Lamento ter causado tudo isso e talvez seja melhor não sabermos o que está acontecendo e acabando com o mundo afinal. Você não quer descobrir tudo? Deixa disso. Estamos aqui com você. É! O que pode acontecer com nós, amigas? Estou com você. Ah! Que tal? Muita coisa. Limãozinho, está na hora de lançar uma luz nesse mistério. Certo, moranguinho. Se está dizendo... Monstro! Monstro! Ou por que você tinha que dizer isso? Será que ele tem uma cabeça ou duas? Parece ter três ou quatro. Ai. Meu Deus. Ele é horroroso. Muito horroroso. Muito, muito horroroso. É muito, muito lindo. Ei, pequenino. Está com medo da gente? Não vamos machucá-lo. Está com fome? Vamos ajudá-lo. Vamos, tipo, fazer uma pirâmide. É, boa ideia. Cuidado com o pé. Pega com a mão. Prontinho. Conseguimos. Acho que encontramos o ladrão. Acho que tem razão. Bem, Limãozinho, acho que suas violetas estão em primeiro lugar para alguém. Pena que é para um geomis. Espera, ele pode ser fofinho, mas o que vamos dizer à Princesa Tutti Frutti? Com ele por aqui não teremos mais festival de flores esse ano. Nem flores para ser mais exata. Eu acho que tive uma ideia. Tchau. 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 Obrigado.